E aí ele fala ali qual que é a melhor forma de aproveitar o livro E ele dá algumas dicas do que você deve fazer quando você for ler esse livro Primeira coisa é de fato estudar, ler o livro com calma e se aprofundar no que ele tá falando E testar tudo que ele fala, se você não colocar em prática dificilmente você vai perceber os resultados Interessante que ele fala aí, você não acredita em mim, testa, faz o teste Se não funcionar, beleza, mas se funcionar, você vai ter, você vai ter, eu ia falar Você terá ganhos absurdos na sua vida, então é muito importante a gente testar tudo isso E ele também fala em relação a você ler um capítulo ou os princípios E discutir com o seu mastermind que a gente vai falar aqui Mas basicamente o mastermind é você ter alguém e falar Olha, Joe, vamos ler, que é o que eu faço com o Joe basicamente Vamos ler o livro juntos e depois a gente vai discutir capítulo a capítulo Eu até anotei aqui, eu tinha pensado em fazer isso aqui pro podcast De fazer um episódio pra cada capítulo Mas aí, não tem como a gente garantir que as pessoas que estão assistindo é o nosso mastermind Porque o mastermind você tem que ter contato com a pessoa Você precisa estar conectado de determinadas maneiras Então, eu nem acabei falando com você porque já caiu por água abaixo Quando eu refleti um pouco melhor Mas enfim, tem alguém pra conversar com você? Até mesmo porque aí você vai levar alguém também nesse caminho Que é um tanto quanto interessante Música 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 Música